E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tela dos Games, meu nome é Afnerdorf e por hoje aqui prosseguimos com a série de Shank 2 jogada no PC pela plataforma da Steam e essa aqui atualmente é a parte 6, né? Beleza então galera, bora lá partir Dificuldade hard, vamos lá É galera, falta mais, tirando essa daqui, mais duas partes, hein, pra terminarmos a série Ok então, a parte de hoje então, Human Card Beleza Ali abaixo conferimos os pontos ali dos jogadores, né? Ok então, pô, parece que a gente vai jogar agora com Uma mulher aqui, esqueci do nome dela agora Bom, pegar Pegar espada melhor O revólver, hein, pegar o revólver, hein, tão dando alto E as granadas Pegar Corina, né? Corina o nome dela Vamos lá Vai, será que eles vão capturar o Shank pra gente jogar com ela? Vamos ver Opa, vamos lá então Ixi, mano, já começa na loucura aqui, hein, velho Ué, credo, já tô morto Caramba, mano, já tô mal de vida aqui Ué, aí sim, velho, tomar dano nele ainda É, melhor que nada, hein Pô, esse início aí já foi tenso aí o negócio Ah, mas que merda Pô, essa mulher é boa nas facas, hein Vamos ver o que tem aqui, aí mais uma vida Pô, essa arma vai longe, hein Toma É, credo Ah, não acredito, mano Porra Vamos ver o que tem pra cá Putz, tem lá em cima e aqui embaixo Vamos ver agora, vou escolher aqui Opa, acho que eu vim no lugar certo, hein Peguei duas minas aqui Eita, mano Vou ter que botar um errado Pô, mas o Shank é melhor de jogar do que com ela Mas ela é melhor Ela é melhor que o Shank é nas facas, velho Não, não acredito Não, não acredito vamos é duro na queda em ai mano, ufa pela primeira vez na missão que estou com a vida completa esse aqui é um problema perigoso esses cara com arma nesse jogo ee ee, olha ali mano ih mano, olha aí ferrou caramba, quanta vida tirou aquela parada lá mano essa dificuldade e o cara da uma rateada é fatal mano merda merda ah caralho mano é credo velho puta merda velho, perdi todos os pontos merda que desgraçado que que essasfenas dessas armas arrebenta quase morto de novo ai E mais duas minas Acho que tá pegando, hein Toma, seu merda Aí, velho Esse cano aqui é bom, mano Puta merda Opa, aí Ih, eu acho que chegamos no boss, hein Bem certinho Será que o Shenke tá aí dentro? Tchau 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 Ah, vai ser só na arma aqui, mano Tchau 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 Ah, é refém que tinha ali Tchau Tchau Vou pegar essas granadas aqui Tchau 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 É, credo, mano Ele estava preso mesmo assim me ataca Ciclopes A besta enjaulada Isso é um perigoso A besta enjaulada A besta enjaulada A besta enjaulada Pô, que nerd Esse cara com essas armas aqui, mano Ah, velho Caralho Bicho de merda, mano Puta que pariu, mano A besta enjaulada Descansar Quem é jovem Quem é jovem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara não morre, mano. O que é isso? 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 O que é isso?